Música 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 Show us the wind of the sucker and dangerous One, two, three, yeah Chega, ou tem por agora Deixa o mundo ir na fora Seguro, pega o ringo, vambora Seguro, sua, que evapora Chega, ou tem por agora Deixa o mundo ir na fora Seguro, pega o ringo, vambora Seguro, sua, que evapora Seguro, sua, que evapora